Suas tranças serão minhas rédeas, os meus beijos seu açoite, galopa fera, galopa, vamos rasgar esta noite, galopa comigo, até que exausta, amanhã vista de estrelas, perseguidor e perseguida, a grande cavalgada noite adentro é cumprida, cansada cessa, acorda o dia. Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder De madrugada Pra me encontrar Se domino Vou me sentir Com um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam De lugar Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor O amor cavalga O amor cavalga sem saber Que da beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam Estrelas mudam Estrelas mudam De lugar Chegam mais perto Só pra ver Galopa, fera, galopa Vamos rasgar essa noite Galopa comigo até que sal O amor Esta manhã Esta manhã Vista de estrelas Perseguidor e perseguida A grande cavalgada A noite adentro É comprida Cansada Cessa Acorda o dia Estrelas mudam De lugar Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer